Coríntios em 2012 viajou pro Japão. O que a torcida do Corinthians fez na ida do aeroporto, pô, como é que foi pra vocês? Cara, ali tem um primo meu que ele é torcedor Santista e ele falou, ó, vocês saíram daqui já campeão, já saíram com caneca. O que a torcida fez não existe. Arrepia até hoje, porque os caras foram lá no CT e do CT até o aeroporto ali tinha muita gente, mas muita gente. Aí volta tudo aquilo na memória, né, cara, lembrar daquela cena, nós descemos lá no aeroporto do ônibus pra saudá-los, né? Você viu como que tava o saguão do aeroporto? Uma loucura, cara. A nossa saída do CT, ela já foi diferente. Acho que falam de 30 mil pessoas, é isso, Bruno? 50 mil pessoas, enfim. Atrasou todos os voos daquela noite, fecharam a entrada de Guarulhos, que vocês conhecem bem ali, né? Fecharam, uma loucura, invadiram o aeroporto, uma loucura, começou aí. Eu lembro até do aeroporto, pô, não tem nós pra embarcar. O torcedor chega conversando e o cara falou, rapaz, eu tenho só uma casa, eu vendi minha casa pra mim vir ver esse jogo aqui, nós vamos ganhar e tal, e tal, e tal, pensando assim, né? Caralho, né? Não ganhar, perder, olha a responsabilidade que a gente vive. E já tinha gente no Japão esperando a gente, né? Os malucos daqui que foram aqui no aeroporto e já tinha os doidos lá esperando, cara. No aeroporto lá? É, e os pessoas, tem uma galera que foi antes, né? Acho que não dava certo coisa de passagem, logística e tal, mas os caras foram antes, mas aqui foi demais, surreal. Fomos pra Nagoya, ficamos acho que sete, oito dias em Nagoya pro primeiro jogo e depois em Okohama. Então assim, chegamos lá, muitos brasileiros, muitos corintianos, a Fiel Japão, né, que tem lá. Cara, tem Fiel Japão? Tem, tem Fiel Japão, é, muitos brasileiros lá, impressionante. E aí, foram chegando, foi ficando mais perto dos jogos, foram chegando os brasileiros. Pois você andava em Nagoya, meu, só corintiano, só brasileiro, que loucura. Mas aí, por exemplo, quando o jogador vê isso, vocês meio que olham pro outro e falam assim, mano, vou fazer de tudo. A ideia é essa, o pensamento é esse, cara, de poder retribuir isso daí que eles fizeram, né? Tanto que nós entramos lá em campo, lá tinha 35 mil pessoas, tudo corintiano, cara. Olha, Danilo, e invadiram o mesmo estádio, né? Era só Corinthians, não, né? Era só Corinthians, não. A pressão, a pressão do caralho. Ah, é, né? Vixe, responsabilidade não de pressão, responsabilidade, né, cara? Imagina, tanto terceiro que tava... Pô, invadiram o Japão, teve gente que vendeu o carro. Você tem noção do que a galera fez, né, pra tá lá? Ah, muito, mano. Ó, eu acabei assistindo uma reportagem antes da gente estar aqui. Meu, teve gente que perdeu o casamento. A mulher falou, se você for, eu largo de você, o cara foi. Teve cara que perdeu o trampo. O patrão, dois dias, o cara falou, demorou, me manda embora, me dá minha rescisão, eu tô indo. Teve gente que vendeu o carro, tem gente que fechou o comércio. Tem noção, cara? A vibe da nação corintiana. Aí ganhamos, fomos pro segundo jogo em Okohama. Aí pro segundo jogo, chegou mais torcedores do Brasil ainda que compraram só o segundo jogo. Então quando a gente chega, isso tá na mente, assim, começa a lembrar. Quando a gente chega no estádio, não tinha aberto os portões ainda. E é um estacionamento, assim, enorme, posso dizer como o quê. Enfim, um estacionamento enorme, assim, preto e branco, os jogadores olhando, assim, e emocionado. Caramba, meu, a gente não tinha ideia que foram mais de 30 mil pessoas. E o consulado passou pra nós. Foram 33 mil pessoas. 22 mil saíram do Brasil e 11 mil brasileiros que moram. Quando a gente entrou no estádio, meu, fiel Taubaté, fiel Mogi, fiel não sei o quê. Gente, a gente tá no Pacaembu. A gente tá no Pacaembu. Jogaram em casa. Inesquecível. É emocionante, né? E do jeito que aconteceu. E, mais uma vez, né? E eu tá envolvido com tudo isso daí. A pré-eleição, o Chico falou que foi foda, mano. Foi esse aí que ele pegou o vídeo da família de vocês e falou, não vou falar nada hoje. Foi, foi. Só que daí ele mostrou o vídeo dentro do busão, a gente indo pro estádio, tá ligado? Indo pro estádio, daí bota ali no DVD e fica passando. Mano, é foda pro cara. O cara tá indo ali, porra, te motiva absurdo, né, mano? Pô, tu ficava foda, velho. Tu chora junto, caralho. Passando cada família? Cada família. Eles pegam... Nossa, que louco. Depoimento de cada um, filho, pai, mãe, irmão, caralho, vai bora. Nossa, que foda. Eu lembro de cenas que, por exemplo, a gente tava no vestiário, os caras do Chelsea meio que olhando de cima pra baixo pro Corinthians. Antes do jogo. É, deu pra perceber isso. Eu falo porque eu percebi isso. Isso não foi melhor pra vocês? Muito melhor. Deu uma gana. Falou, mano, vamos pegar esse pau no cu, mano. Teve um... Você sentiu que eles estavam meio, tipo, tava assim? Ah, tinha o Davi Luiz do lado lá, né? Os caras, esses caras não, os brasileiros tranquilos, mas os outros estavam meio com um olhar meio de desprezo. No túnel, tinha os brasileiros que eram o Davi, o Oscar... Ramírez. Ramírez. Esses não. E de verdade não. Eles respeitaram ali... Eles têm dimensão do que o Corinthians. É, eles respeitaram ali. E todos os outros, é... Eles olhavam de verdade pra gente com ar de superioridade. Caralho. De verdade, Júlio. Eu saí do final da fila, fui lá no Alê. Sali, Alê? Vai tomar no cu desses caras. Foi mal, galera. Vai tomar no cu desses caras. Olha como eles tão olhando pra gente, tal, pá, pá, pá. E comecei a botar uma pilha no Alê. O Alê... Eu saí, voltei pro meu lugar na fila e daqui a pouco veio o Alê atrás de mim, falando com cada um dos atletas ali que estavam pra entrar em campo, batendo no peito. E eu nunca vi o Alessandro fazer isso. Porque ele falava, e por isso ele era o nosso capitão, mas ele chamava, né, pro que tava acontecendo ali. Mais polido. Mais forte. Ele foi forte. Ah, no primeiro lance o chico já dá um carrinho. Mas era isso, mas era o combinado. Era o combinado. Aonde for, atropela. Joga fora. Joga fora. Vou ser bem sincero com vocês. Eles olharam pra gente como se nós fôssemos uns bostas. Meu Deus. Juro por Deus. E não tô falando besteira, tô falando a verdade. Tirando os brasileiros, que, ó, cumprimentaram a gente. Então isso foi uma das coisas que mais motivaram vocês. Assim, a camisa do Corinthians já, porra, motiva pra caralho, né? Imagina também a final de um mundial. A mensagem da família no ônibus. Como você descreve essa emoção aí da final do mundial? Ah, muito bom, né, cara? Aquele lance aí você pega desde o início ali, né? Tem participação de todo mundo, né? Começa com Alessandro, Chicão, Paulinho, Jorge Henrique. E aquela bola sobrou pra mim ali, né? Eu acabei optando pra dar o corte no zagueiro, porque se eu chuto ia pegar nele, porque ele tinha dado o carrinho. Aí acabou dando certo. Eu acabei finalizando o gol e no chão ainda eu vi a bola sobrou pro Guerreiro sozinho, né? Na hora que ele fez o gol, você é louco. A mensagem muito grande e vai ficar marcado pra sempre esse gol aí. A adrenalina deve ser... Ah, cê é louco, né? A pressão que era, né? Muita responsabilidade, né? Demora, né? Pra baixar, né, mano? O juiz acaba e tá louco. Você fala, puta que pariu, né? A imprensa lá fora tá me esperando. E lá é difícil, né, cara? Pra você ver quanto tempo já que o time brasileiro não ganha lá. Só que a primeira bola do jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu mandei o Hazard lá no escanteio e falei, ó, peraí, meu amigo, vocês têm que respeitar a gente, né? Foi aquele carrinho seu, né? Foi, ficou marcado, né? Virou capa de disco aí. Virou. Pô, é amigo meu que fez o disco, cara. Antes, antes... O Danilo já tinha sido campeão mundial e ele falou, cara, o primeiro jogo é mais difícil. Por quê? Porque você transfere a responsabilidade pro europeu depois. Porque todo mundo coloca o europeu como o favorito. Teoricamente, é. Até que rola a bola, é. E aí ele colocou. Aí quando a bola rolou, cara... Esquece tudo e vamos ver quem é... Lá no Japão, depois que acabou o jogo, a gente na mesa, o Danilo do jeitinho dele, né? Mineirinho, quietinho. Aí ele fala na mesa, cara, tava gostoso o jogo, podia ter mais uns 20 minutos, né, cara? Olhei bravo, parecia o cidadão, você tá de brincadeira, hein? A gente sofrendo uma pressão aqui atrás, aqui. E você fazendo isso? Cara, e ele tranquilo, tranquilo, jogando. Parece que tava jogando no final de semana um amador ali. Vamos jogar, cara. Falei, você tá maluco, cara? Sofrendo pressão, bola na trave. O Cássio pegando tudo. Acaba logo isso. Foi mágico, foi mágico, foi extraordinário. O título, o jogo. Quando nós ganhamos o título e eu saí pra dar entrevista coletiva, eu senti em vocês, nas pessoas que estavam dentro do... O orgulho, não só da vitória, mas da forma com que nós vencemos. Que tinha santistas, que tinha palmeirenses, que tinha outros e com orgulho da forma que foi. E vou dizer uma coisa, eu senti orgulho da forma que nós construímos. Eu vi minha filha e minha esposa como nunca vi na minha vida chorando. Mas corria lá. O meu filho mandando... Eu falo por ele, não. Mas minha esposa e a minha filha, mas lavada. Só chorava, só chorava de emoção. Os caras têm que respeitar. Aí depois, no final, quando você vence o jogo e o título, você vê a cara deles que eles fizeram lá? Porra! Pô, que merda nós fizemos. Exatamente. Os caras devem estar pensando ali, o Torres parado um tempão, olhando. Falei, meu Deus, esses caras depois ficaram pensando, né, meu? Tanto que agora, nessa final, eu falo que o Chelsea me deu duas alegrias, né?